Música Meu Senhor, quero aprender a servir-te Te servir é o desejo do meu coração Não só com palavras, mas com atitudes É o que quero assim fazer Meu Senhor, com Tua graça tudo vai acontecer Meu Senhor, quero aprender a servir-te Te servir é o desejo do meu coração Não só com palavras, mas com atitudes É o que quero assim fazer Meu Senhor, com Tua graça tudo vai acontecer Agora tudo vai acontecer assim Jesus Cristo, Tu és tudo para mim A luz de Jesus em minha vida já brilhou O amor que Jesus por mim revelou Agora tudo vai acontecer assim Jesus Cristo, Tu és tudo para mim Meu Senhor, quero aprender a servir-te Te servir é o desejo do meu coração Não só com palavras, mas com atitudes É o que quero assim fazer Meu Senhor, com Tua graça tudo vai acontecer Meu Senhor, com Tua graça tudo vai acontecer Meu Senhor, quero aprender a servir-te Te servir é o desejo do meu coração Não só com palavras, não só com palavras, mas com atitudes É o que quero assim fazer Meu Senhor, com Tua graça tudo vai acontecer Agora tudo vai acontecer assim Jesus Cristo, Tu és tudo para mim A luz de Jesus em minha vida já brilhou O amor que Jesus por mim revelou Agora tudo vai acontecer assim Jesus Cristo, Tu és tudo para mim Agora tudo vai acontecer assim Jesus Cristo, Tu és tudo para mim A luz de Jesus em minha vida já brilhou A luz de Jesus em minha vida já brilhou A luz de Jesus em minha vida já brilhou No amor que Jesus por mim revelou Agora tudo vai acontecer assim Jesus Cristo, Tu és tudo para mim 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 Obrigado.